Bom dia, meus amores, gente, não olha só É, desculpa, isso aqui, não é olheira não, tá bom, gente? Maquiagem preta aqui, a pessoa vai dormir, não tira a maquiagem Gente, casa pra arrumar Louça pra lavar Roupa pra lavar Roupa pra drobar, que tá lá no quarto Almoço pra fazer Gente, voltei a usar demais Isso aqui todo empavarrei à frente Menina que usa tem coisa Mas é isso aí Eu vou lançar um vídeo aí Como o que eu uso, o que eu faço nessa cabeleira Que tá toda cacheada Porque eu fiz cachinha ontem, aí eu vou lavar e ia mostrar pra vocês Hoje ainda tenho dois vídeos pra fazer Então bora lá começar Eu vou começando uma coisa, eu vou terminando e vou mostrar pra vocês, tá bom? Beijo Ai, já estou acabada Gente, já Limpei o fogão Aqui já tem Olha como ficou o meu chão O mundo Já Limpei a sala, né? Tá faltando a televisão porque a gente botou no quarto da minha mãe a televisão dali Aí aqui tem um constrócio ainda pra guardar Falta o meu quarto agora pra arrumar E Já lavei o banho Gente, esse negócio pingando é no vaso, tá? Eu vou ter um cesto lá E já terminei Aí eu vou Quando terminar meu quarto Eu vou limpar o da minha mãe Isso aqui foi um negócio de dar mãe, ainda tá Deixa eu mostrar pra vocês Ó Ainda tá Mas tá uma bagunça Pega aí a roupa dela ali, ó Vou botar pra lavar também Forrar a cama, trocar lençol É muita coisa O banho dela tá limpo porque eu lavei ele ontem Ontem não Eu acho que é ontem de ontem Guarda o meu irmão E falta ainda a cozinha pra eu trocar esses panos, ó Botar Tem que tirar os pretos, botar o azul Aqui também Aqui falta eu guardar a louça, lavar a louça Lavar aquilo, tá? Lavar a cozinha, o chão Porque assim como eu Quando eu limpo o fogão Tá as coisas pro chão, o litro, hein? Aí tem que lavar a cozinha Então Eu limpo o fogão Duas vezes na semana Então Duas vezes na semana É que eu lavo a cozinha Toda vez que eu coisa eu tenho que lavar E é isso, meninas Eu vou terminar agora As minhas coisas Quando eu for Lavar a louça Eu falo com vocês Gente Minha cozinha já tá limpa Ficou assim, ó A sala Cozinha já O banheiro Eu já mostrei Já limpei o beco Já limpei aqui Nunca já lavei a louça Agora eu tô indo Na roupa, tá bom? Essa aqui agora é pra Esquece o sabão, tá? Aqui agora é pra mim É pano de chão Que eu botei pra lavar Agora é pra me estender E depois eu vou botar Meus lençol pra lavar, tá bom? Gente, ó Eu pus um lençol E umas roupas Agora eu já apanhei essa Os panos de chão Estender ali, ó Que é pano de chão Normal Gente Aqui foi a roupa Que eu apanhei agora Com lençol É Gente Aqui Cada um lava a sua roupa Entendeu? Ainda falta esse meu Edredom pra me lavar Esses panos de chão Pra me lavar E aqueles ali Esses aqui, ó Pouquinho Aqui é uma máquina Ali outra E o meu edredom Que eu lavo só Essas roupas que estão no chão É do meu irmão lavar Então aqui a gente Tudo lava separadamente Ele lava as dele Os lençol dele Ele lava as dele E eu lavo as minhas Entendeu? E eu já pus os meus lençol Pra lavar Fica faltando só o edredom E aqueles negócio de banheiro Porque os banheiros Eu sou eu que lavo Já a coisa é isso Agora eu vou lavar meu cabelo Agora eu vou lavar meu cabelo Gente Vou mostrar pra vocês Como eu lavo O meu cabelo Tá bom? E aí E aí Passar duas Pronto, eu vou fechar Daqui a cinco minutos eu já volto Pronto, gente, eu voltei Agora eu vou pentear Primeira parte é do meio Depois eu dou a mão pra boca Pronto, eu vou pentear Tchau, tchau. 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 Tchau.